Amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidneya, nesse sábado, voltando aqui para dar um feliz dia das mães para todas as mães. Que Deus abençoe e proteja vocês e dê força à luz para a ciência de seguimento, para ser cada dia mais, pelo menos, tentar ser uma mãe melhor, né? Porque a gente nunca é insuficiente, às vezes. Mas vamos lá. Vou mostrar um pouquinho do meu almoço de sábado para vocês e espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui o meu arrozinho que eu estou fazendo e o que eu vou fazer para o almoço. Vamos ver o que é, meus amores. Que Deus abençoe a todos. Ótimo fim de semana, hein, família? Pessoal, aqui tem alho e cebola. Estou deixando aqui o meu arroz. E aqui já está o arroz lavado. E eu vou colocar, orar por nobre, genginho. Está uma delícia. E aqui eu vou fazer, aqui tem um empinho cozido aqui, gente, ó. Eu vou fazer essa misturinha aqui de orar por nobre, pimenta do reino e sal. Para me fritar esse empinho. Com o almoço, né? E aqui eu tenho feito o frango. Vou passar no ovo, na farinha de milho com farinha de trigo para fritar. E aí, agora, no momento, eu vou comer o arrozinho, refogar. Vamos lá ver. Eu não coloco sal no arroz, não, viu, gente? Aqui em casa a gente já está habituado a comer arroz sem sal. E é difícil também eu fazer arroz recheado. A não ser que ele pegue sal mesmo quando eu faço um arroz com salsicha, com qualquer outra coisa. Assim, né, salsicha, bacon, aí já vai com aquele sal dali mesmo. Mas sal, sal mesmo, eu não coloco não. Agora eu vou refogar aqui o meu arrozinho. Certo. Vamos acrescentar nosso genginho. Aqui. Ficou uma delícia o arroz com genginho. Vamos lá. Aqui, gente. Vou pegar a lanterna para vocês o melhor aí. Estou fritando aqui o meu arrozinho com genginho. E ficou uma delícia. Já refogadinho. Bem refogadinho. Bem refogadinho. Na cebola e no alho. Eu estou com a mão soca. E não quero que pegue aqui o meu arroz, né, gente? Ó. Fica quieto aí, Pamela. Faça o favor de não cair. Aí. Ó, gente, ó. Ó. Fica lindo. Agora eu vou colocar aqui o meu arrozinho picadinho, né? Porque o povo aqui é meio debochento. Não sabe o que é bem. Mas como é no arroz picadinho, come. Ninguém nem sente. Olha só. Vou misturar aqui o meu arroz. Ó. Ó. Vou deixar ela dar uma murchadinha. E aí vou pôr água no meu arroz. Arroz lindo. Coraco nobre, genginho. Ó. Eu gosto desse arroz branco, gente. É difícil eu comprar aquele outro arroz. Parbonizado. Não sei se chama isso. Ó. Tá vendo como é que tá lindo? Aí agora eu vou colocar a água que já tá aqui morna. Pra ser um pouquinho de água. Pra cobrir o nosso arroz. E pra adiantar o cozinhinho, tá? Ó. Gente, eu vou deixar meu arroz secar. Tá bom? E aí, quando estiver pronto, eu volto mostrando um pratinho do nosso almoço pronto pra vocês. Se der, eu vou mostrar depois. Eu entendo já frito. Tá bom? Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Olha, pessoal, como ficou meu arroz. Eu não ia mostrar, mas resolvi mostrar como ficou meu arroz. E o frango botando no forno, né? O frango, o guain-pim botando no forno, passar no forno pra assar no forno. Aqui tá meu arroz já pronto, olha só. Como fica? Olha que lindo. Olha, gente. Tá vendo aí? Aí, ó. Agora eu vou feitar nosso franguinho. Tem feijão ali. Então, quando finalizar, vou botar um prato delicioso e mostrar pra vocês. Não esquece de compartilhar, de comentar, tá bom? E fazer parte da nossa família. Abençoada. Que Deus esteja com todos vocês. E daí, que a pouco, vocês vão ver um prato lindo e maravilhoso. Olha, meu amor, pessoal, já tá tudo pronto. O franguinho. Feijão, 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 feijão. E aí, meu arroz com vizinho ali, agora com nobre. E agora a gente vai almoçar e vocês vão ver o pratinho top. Vamos lá? Vamos lá? E aí, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.